Olá, bom dia! Vamos à nossa primeira avaliação de matemática. Vamos lá? Responda. Que dia é hoje? Letra B. Que dia da semana foi ontem? Letra C. Que dia da semana será amanhã? Qual dia da semana que você mais gosta? Segundo. Escreva o dia da semana que vem. Quem é que vem antes de domingo? Antes de sexta? Antes de segunda? Antes de quinta? Antes de quarta? Antes de sábado? E antes de terça? Terceiro. Qual é o segundo dia da semana? Prestem bastante atenção. Qual é o quinto dia da semana? Quinto. Escreva o calendário do mês de março para responder as questões. Março de 2015. O mês de março tem 29 dias? 30 dias? Ou 31 dias? E o B? Quantos domingos tem o mês de março? Vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5. 4 domingos? 6 domingos? 5 domingos? Efetue as continhas de subtração. Lembra que na revisão a Pro também colocou? Essas continhas? Vocês já estão, ó. Craque. Complete a reta numerada de 1 a 10. Na revisão foi de 0 a 9. Fevereiro. Quantos sábados há em fevereiro? Vocês vão estar contando aqui, ó, quantos sábados tem e vão estar marcando. 9, qual é o último mês do ano? Letra A, janeiro? Letra B, novembro? Ou letra C, dezembro? 10. Qual dia do calendário é 20 de fevereiro? Letra A, quarta? Letra B, quinta? Ou letra C, sexta? 11. Resolva a reta numerada com as adições. 4 mais 5. Quanto é mais 4 mais 5? Aí vem, ó, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Para onde? No 9. Então, 4 mais 5 é igual a 9. 3 mais 4. Vocês vão pegar daqui, ó, do 3. 1, 2, 3, 4. 4, 3 mais 4, 7. 6 mais 2. 6 mais 2. Cadê o 6? Achei! 6, ó. 1, 2. 6 mais 2? 8. Aí vou respondendo aqui dentro do quadradinho. 1, 2 mais 3. 2 mais 3. 2 mais 3, 2. 1, 2, 3. 2 mais 3, 5. 7 mais 1, 8. 8. 8. Resolva os problemas. No início do ano letivo, a mãe de Priscila comprou para ela 17 lápis. Se ela perdeu 5 lápis, quantos lápis ela tem agora? Vocês vão fazer uma conta de subtração. 17 menos 5 Lucas tem 11 anos E um irmão mais novo que ele tem 3 Quantos anos o irmão de Lucas tem? 11 menos 3 Vocês que vão me dar o resultado Camila tem um aquário Ela compra um peixe novo a cada novo mês do ano Ou seja, todo mês ela compra um peixe Quantos anos ela levará para ter 36 peixes? Vocês vão saber quantos anos Não é quantos meses Um ano tem 12 meses 12 mais 12 mais 12 Vai dar 36 Então, quantos anos a Pro contou? Um ano tem 12 Mais um ano com 12 Mais um ano com 12 Aí, quantos anos eu contei? Vocês vão dizer quantos anos ela levará para ter 36 peixes Resolva as adições 3 mais 6 9 5 mais 6 11 6 mais 7 13 8 mais 6 9 mais 6 14 mais 6 18 mais 6 Boa sorte Boa sorte Faça com bastante atenção Esse é o e-mail da Pro E o de baixo da outra Pro Beijos Façam com calma Não precisa pressa Preste bastante atenção Peça a mamãe para lhe orientar Pois a Pro não está presente Pode assistir o vídeo Quantas vezes vocês quiserem Não é só uma É quantas vezes vocês quiserem Beijo E até a nossa próxima revisão Que será de inglês Pronto